Olha, em Alvarez Machado, um assalto com reféns terminou em morte, bandidos renderam o empresário e depois, durante a fuga, um dos criminosos foi morto por um policial militar. Ao vivo, o repórter Rubens Nakato tem as informações desse caso pra gente. Você tá num local onde tudo aconteceu, né, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos, sim, Casa Grande. Estamos aqui à margem, às margens da rodovia Júlio Budiz, que é entre Presidente Prudente e Alvarez Machado. O empresário foi rendido pelos assaltantes quando saía de uma academia de tênis, que fica a cerca de 200 metros aqui de onde nós estamos. O que aconteceu? Os assaltantes obrigaram que o empresário dirigisse até a casa dele, que fica num condomínio de luxo, e lá fizeram a mãe do empresário, o irmão e também a namorada dele de refém, enquanto lá os assaltantes roubavam os pertences da família. Depois de praticarem o roubo, né, esse assalto aí que mantiveram, que os assaltantes mantiveram a família refém, eles obrigaram o empresário a dirigir de novo até aqui ao local, na rodovia Júlio Budiz, que, o porquê? Porque os criminosos tinham chegado até aqui de moto. Eles esconderam a motocicleta naquele ponto ali. E nesse intervalo de tempo, quando eles praticavam o assalto, dois policiais do serviço de inteligência da polícia, inclusive não trabalham fardados e também a viatura é descaracterizada, eles passavam aqui pelo local, eles viram a moto escondida e decidiram descer para averiguar. Eles pediram a informação, então, ao Copom e quando eles aguardavam essa informação, foi o momento que os assaltantes retornavam aqui para o local com a vítima. Um dos assaltantes, então, desceu do carro armado, porque ele viu, né, os policiais, mas não sabiam que eram policiais. Ele desceu armado, ameaçou o policial. O policial, segundo o depoimento que prestou na delegacia, se identificou como sendo policial, eles entraram em confronto, o policial acabou reagindo, disparou e acertou o criminoso. Foram três tiros que acertaram aí esse criminoso, que acabou morrendo. A polícia civil vai investigar esse caso agora. Eu conversei com o delegado, vamos ouvir. Está sendo instaurado um inquérito policial, né, para apuração dos fatos, a identificação do outro comparsa e, ao final, vão ser procuradas mais provas, imagens de câmera, eventualmente, lá no condomínio, e identificar esse outro partícipe, né, esse outro coautor. As armas dos policiais foram apreendidas. A arma do autor do roubo também foi apreendida. E vão ser todas encaminhadas para a perícia. A perícia técnica foi solicitada tanto no local do roubo, como no local dos fatos ali que acabou morrendo esse autor. E aguardar os laudos periciais. Como o delegado disse, é identificar aí o comparsa que acabou fugindo, né. O assaltante que morreu aí, o Rodrigo Gabriel Lourenço, de 29 anos, era conhecido dos meios policiais, já tinha o apelido de calboizinho. Inclusive, ele tinha passagem pela polícia por diversos delitos, um, inclusive, por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Por sorte, aí, nessa ação, a vítima nada sofreu e também teve aí os pertences, né, joias, dinheiro e celulares recuperados pela polícia. Casa Grande. O que chama a atenção em toda essa história, Nakata, é que eles já foram direto na pessoa, né. Sabiam que ele era empresário, foram até a casa, o condomínio de luxo, o que pode indicar, possivelmente, que eles tinham informação privilegiada ou que já estavam acompanhando toda a rotina desse empresário. Obrigado pela participação, Nakata, falando ao vivo de Álvares Machado, na região de Prudente com esse caso que está movimentando toda a região.